Vem pro Supergiro, vem! Aqui você encontra variedade, serviços e produtos de qualidade Você pode procurar, no Supergiro você vai encontrar Shopping de ofertas, mira não há Então vem, então vem Vem pro Supergiro, vem! Vem! E o Supergiro da Revista Mais hoje está aqui no Empório das Carnes em Itacuaritinga Um lugar que não tem ofertas, é preço baixo todo dia Vamos conferir? É no Empório das Carnes que a gente encontra o que a gente quiser Se é pro almoço ou pro jantar Pode entrar e se deliciar É pica, é costela, fraldinha, maminha, cerveja gelada e tem o carvão Tudo isso e mais! Linguiça caseira, salame caseiro, bacon caseiro Capta da casa, defumado da casa e defumados em geral Na Vicente José Parise, 1643 Pone 3253, 3040 E aos domingos, deliciosos assados Empório das Carnes Diz que entrega, 996106695 Tem muitos itens sempre em ofertas aqui no Empório das Carnes Por exemplo A 100 com osso, 12,98 Contra filé, 24,49 Coxão duro, 18,85 Frango a passarinho, 5,99 Bisteca suína, 7,99 Picanha grill, 38,89 Costela de boi, 12,69 E muito mais ofertas pra você aqui no Empório das Carnes E quem tá aqui com a gente agora é o Gray O Gray, o que que tem dentro dessa geladeira aqui? Todo mundo para aqui Ó, Marcio, nós temos a variedade em comidas prontas Temos o carpaccio, o lagarto fatiado pra carpaccio Que é a facilidade Temos o auto-service nosso também Que são as linguiças já embaladas Prontas pra viagem, pra consumo Temos o bife do pilão Que é a novidade do Empório das Carnes também Temos o carneiro em peça Temos bananinha Temos as picanhas já no auto-service nosso Temos os espetinhos prontos Certo? Já são opções já no auto-service nosso E pra quem quiser também assim Todos os domingos tem aquele Carne assada, aquela coisa pronta Aquele frango que é o tradicional Isso, o frango tradicional Temos a fraldinha recheada, assada Ponta de peito recheada Temos a ponta de agulha assada Temos variedades em assados Venha conferir Aqui no Empório das Carnes Você também encontra uma loja de conveniência completa Com vários artigos Que você vai poder abastecer sua casa Em caso de emergência Você vem buscar aqui Tudo com preço justo Aqui no Empório das Carnes Então é isso aí pessoal Empório das Carnes Aqui no centro de Itacuaritinga Vicente José Parise 1643 O telefone é o 3253 3040 E você também pode fazer pedido no WhatsApp 99610 6695 Vem pra cá Vem pro Super Giro Vem Vem